Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Morre o ex-coreógrafo de Xuxa e também das Paquitas, o famoso Oswald Berri. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o coreógrafo uruguaio Oswald Berri, que trabalhou nos programas da Xuxa, desde 1987, morreu nessa quinta-feira 24 em São Paulo, cidade onde morava. Ele tinha 65 anos de idade e lutou contra um câncer no fígado. Nas redes sociais, diversas Paquitas prestaram homenagens a ele, que acompanhava as gravações de clipes e também turnês da Xuxa. A jornalista Talita Ribeiro, que também foi uma Paquita, contou para a revista Ken, que Oswald Berri era uma figura fundamental na seleção das Paquitas. Ele foi de todas as gerações e, inclusive, era muito importante na seleção das Paquitas, porque passávamos por testes de dança e éramos avaliadas por ele. Berri foi um cara preparador das Paquitas por gerações. Não era só na dança, ele também estava atento a tudo aos mínimos detalhes. Às vezes, minha carência, minha insegurança, eu achava que ele implicava comigo, que ele não gostava de mim, mas ele era exigente mesmo. Era o papel daquele cara. Praticamente todas as Paquitas e até Xuxa foi às redes sociais prestar homenagens ao Berri, que com certeza, para elas e para muitos, vai deixar saudade. Curte, comenta, bloco social, notícias.